Fala galera, PG pra vocês, pra mais um Dicas do PG. Hoje eu vou mostrar pra galera que tem dificuldade, galera que tem dúvida aí de como que você faz pra colocar a sua linha no carretel da sua carretilha, de forma correta, de forma simples, uma maneira fácil, simples e correta pra você colocar um nozinho que você tem que dar no fundo, toda essa parte. Mas ó, antes de começar o vídeo, já vai descendo aí, dá aquele like pra gente e quem não é inscrito já se inscreve no canal, tá? Não vou começar o vídeo, não vou começar o vídeo enquanto vocês não se inscreverem, se inscreve lá. Valeu galera, tchau, vamos lá, vamos lá gostar pra vocês. Então galera, é isso aí, vamos fazer a introdução de uma linha multifilamento. Nesse caso eu tô usando aqui a Breadline, essa aqui é uma linha Lizard Fishing, tá? Quem quiser, logística, adquirir essa linha, pode entrar em contato com a Lizard Fishing, linha multifilamento de muitíssima qualidade, tá bom? Quem quiser comprar consumidor final também, entra aí www.espaçopesca.com.br Essa linha aqui é uma linha 20 milímetros, 24 libras, 20 milímetros, 24 libras, tá? É uma linha, é a linha que eu vou usar aí pra fazer pincho nas minhas pescarias de robalo. Então como é que eu vou fazer? E eu vou usar a carretilha pra fazer isso aí, eu vou usar essa Black Hunter também da Lizard Fishing. Eu já demonstrei essa carretilha todinha pra vocês aí em um outro vídeo, pode procurar aí no canal, quem tiver interessado de saber, tá bom? Carretilha espetacular, você também encontra aí no www.espaçopesca.com.br Então vamos lá, você vai introduzir a tua carretilha normal, como você faz sempre na tua vara. É legal você deixar inclusive essa vara bem apertada, tá gente? Tô introduzindo aqui na carretilha, tô fechando aqui, deixar isso aqui bem apertado que você vai arrochar a linha, tá? Pra que essa linha não tenha problema de sobreposição, de encavalamento, tá? Então eu vou partir aqui, ó, então você tem a linha aqui, aí o que você vai fazer? Você vai abrir teu carretil, normal, vai tirar fora aqui o seu multifilamento, vai fazer a passagem da tua linha, do seu multifilamento pela ponteira da tua vara, perfeito? Então tá aqui a ponteira da vara, eu venho ao contrário, venho passando pela ponteira, Vou passar essa linha por todos os passadores, tá? Se você quiser passar só nos três primeiros passadores, só pra enrolar, também é possível, tá gente? Eu vou fazer ele direto no final, porque eu quero fazer ela completona, como se tivesse a ação de um peixe mesmo, fica mais garantido. Mas dá pra você usar, colocar ela na carretilha, usando aí só os últimos dois passadores, ou até só o último passador, sem problema nenhum, tá? Eu vou fazer usando desde o primeiro passador da vara, porque acho que fica mais legal, até pra questão do vídeo aí, mas dá pra você usar só o último, os dois últimos, sem problema nenhum. É que assim eu tenho uma envergadura melhor da vara, eu acho que fica mais bacana. Aí você vai introduzir a tua linha aqui na tua carretilha, vai passar no olhão aqui na carretilha, tá? Vai pegar essa linha do outro lado, pegou ela aqui, aí você vai passar, vai agasalhar o teu carretel, vai passar ela pro baixo, certo? Vai pegar um apoio de alguma pinça, alguma coisa aqui, que você consiga segurar ela do outro lado. Então, vai pegar essa linha do outro lado, deixa eu só pegar aqui, ó, fica a dica aqui pra vocês, ó, você pega e coloca no furo da carretilha aqui, ó, e depois você roda o carretel aqui, ó, ela vai lá pro outro lado, perfeito? Aí você não fica correndo o risco de soltar. Pegou ela do outro lado lá, deixa ela aqui em cima da bancada, aí você tem ela aqui, ó, certo? Você agasalhou, você tem só ela agasalhando o carretel, mais nada. Aí você vai dar um nozinho. Existem diversos nós que você pode dar aqui nessa posição. Eu gosto de dar um nó, você pode usar o nó, o mesmo nó que você dá, por exemplo, nos anzóis, tá? Eu gosto de dar um nó, que seria um nó que eu faço aqui uma argola, coloco a tua linha junto aqui, paralela à argola, e passo dentro dessa argola, eu passo aqui três, quatro vezes, ó, tá? Passo três, quatro vezes por dentro da argola, né? Seguro aqui e faço o fechamento, tá? Fica um nó bem bacana, depois eu só puxo ele até ficar rente a carretilha. Uma tesourinha da Lizard Fish, que eu já também mostrei num vídeo pra vocês. Eu venho aqui, corto, retorno o excesso da linha pra deixá-la bem esticadinha. Tá? O Riva tá ali me ajudando pra deixar a linha esticada. Importante, tá, gente? Eu vou fazer, eu vou enrolar essa linha, mas o importante que você faça o enrolar dessa linha, você trava aqui a estrela o máximo possível, tá? Trava todinha. Trava aqui a sintonia fina também. Pode travar mesmo, não tem problema, não precisa travar tudo. Mas a estrela é importante que você trave mesmo, tá? Deixa essa vara levemente inclinada, tá? E a pessoa que estiver te ajudando a enrolar isso, tem que segurar essa linha lá, bem esticada. Pra que você consiga enrolar essa linha no teu carretil de forma muito esticadinha, tá? Pra que depois ela não comece no meio da pescaria a encavalar, porque tá frouxa, tá bom? Então, aí eu vou segurar aqui, tá? Posso até colocar alguma coisa embaixo aqui pra deixar ela mais esticada. É que aqui a posição do vídeo eu tenho que deixar ela de forma que vocês vejam, senão eu ia fazer isso pra cima. Então eu vou enrolando, tá? Vou enrolando, vou enrolando, ela vai enrolando, bem esticada. Se você perceber que ela tá enrolando muito de um lado, muito do outro, você dá uma paradinha e tenta ver. Pode ser até que, inclusive, tua caetilha tá com o passafio dela errado, tá torto, tem alguma coisa errada. Ela tem que enrolar bem apertada e bem homogênea. Eu vou acelerar o vídeo aqui pra chegar até o final, porque depois disso aqui é só repetição, tá bom, galera? Bom, maravilha, chegamos aqui no final, só recolher o finalzinho dela. Beleza, beleza, beleza. Tá aí. Bem apertadinha, tá? Enrolei. Bem apertadinha, bem homogênea, não tem nada de linha a mais pra um lado ou para o outro. Por exemplo, o nozinho feito no início do carretel vai garantir aí que a tua linha não fique frouxa, certo? Só tem um detalhe aí que muita gente faz, que eu não coloquei pra vocês. O carretel meu que eu tô usando é um carretel vazado. Tem muita gente que gosta de, de repente, colocar aí uma fitinha embaixo, tá? Se você é uma pessoa que vai pescar muito, por exemplo, aí em água salgada, é legal você colocar aí uma fitinha embaixo, porque isso protege um pouco de entrar água aí pro equipamento do teu carretel. Então lá embaixo você passa uma fitinha aí, pode ser uma fita crepe, por exemplo, tá? Você passa nela, não vai atrapalhar em nada o teu peso, nem nada, e pode proteger da água entrar. Eu não passei, tá? Porque eu vou usar essa carretilha aqui bastante pra usar em água doce. Em água doce não vejo tanta a necessidade de fazer isso aí. Legal, galera? Valeu, um abraço! Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, né? É simples, é uma maneira assim como muita gente tem dificuldade, e é isso aí. Se você não conheceu o canal, gostou do conteúdo, tem muita coisa aqui pra vocês, já aproveita, desce aí a barra de rolamento, já se inscreve, tem um botãozão grande aí, se inscrever-se. Se inscreve no canal, dá aquele joinha pra gente, que isso ajuda bastante a gente, e mostra pra gente se você tá gostando do que a gente tá colocando pra você, ou não. É o espelho pra gente, é o que demonstra se a gente tá no caminho certo, ou se a gente tem que mudar de rota. Valeu! Pra galera que já conhece, dá aquele joinha também, e fique com Deus! Daqui a pouco a gente tem mais vídeo pra vocês. Um abraço, galera! Valeu! Tchau, tchau!